Fala, galera! Vamos trabalhar mais uma prova do Enem. Hoje a prova é 2018, resolvendo questões maravilhosas. Viu, Diego? Toda prova pra você é maravilhosa, é. Mas essa, de fato, eu sou suspeito. Essa prova eu gostei bastante, tá? Uma prova muito interessante. E a gente vai desenvolver aí essas questões, beleza? Segura na cadeira que a lapada é grande. Roda essa vinheta! É isso aí, galera. Vamos trabalhar? Primeira questãozinha aí fala de citologia. Ela fala mais ou menos assim. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNA e de proteínas. Óbvio. Você deve lembrar que a maior parte das relações metabólicas estão direto ou indiretamente ligadas à síntese de proteínas. Porque é a proteína que vai atuar normalmente como enzima que vai desenvolver as principais atividades desse organismo. Beleza? Então eu posso dizer que quanto maior a síntese proteica de uma célula, maior deve ser a atividade dela. Beleza? Processo dependente de energia, sim, é um processo que gasta muita energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância de características morfológicas de componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais elevado dentre cinco esquematizadas na figura. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, isso eu falo sempre nas aulas de citologia, a atividade característica de uma célula está diretamente relacionada à organela mais abundante nela encontrada. Você tem que anotar isso. Piu, piu, repete que eu não anotei. Volta um pouquinho o vídeo e ouve de novo. Isso você tem que saber, mas muito, muito. Então ele está falando aqui sobre uma célula que tem atividade de síntese proteica. É óbvio que na síntese proteica eu preciso de algumas organelas, como, por exemplo, o ribossomo, porque é a organela responsável pela síntese proteína. Só que esse ribossomo pode se ligar à membrana do retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso também sintetiza proteína. Beleza? Então para para pensar. Quanto maior for a quantidade de retículo endoplasmático rugoso que eu tiver, e de ribossomos, obviamente, maior será a atividade de síntese de proteína. E ele falou para você aqui na questão. É um processo, cadê? Baranã, baranã. Com alta taxa energética, ele gasta muita energia. Está escrito em algum lugar aí que você deve já ter achado, e eu ainda não. Beleza? Mas está aí em algum lugar. Muita energia que você vai gastar aí, né? Então eu preciso de mitocôndrias também. Beleza? Então qual a resposta aí? Qual linhagem deve ser escolhida por esse pesquisador? Aquela que apresentar uma grande quantidade de retículo endoplasmático e, obviamente, também de mitocôndria. Beleza? Retículo endoplasmático rugoso. Então, meu povo, simples para a gente aí. Resposta letra 4, que é justamente esse carinha aqui. Muito retículo endoplasmático rugoso, muita mitocôndria para suprir essa demanda energética. Tudo bem, meu povo? Show de bola? Maravilha! Vê essa segunda questão. No ciclo celular atuam moléculas reguladoras. E o que moléculas reguladoras são essas? Óbvio, normalmente as moléculas reguladoras que as questões falam são as enzimas, são as proteínas, né? De natureza proteica, hormônios. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações. Então, quer dizer que a proteína P53 é ativada justamente pela mutação. Ah, Bilbo, então quer dizer que quando a mutação ocorre, eu vou ter lá a ativação dela? Beleza, então ativa. Isso quer dizer que se não tiver mutação, ela não é ativada. Tudo bem? Beleza. No DNA, evitando a progressão do ciclo celular até que o dano seja reparado. Então, opa, então ocorreu a mutação, a mutação ativa esse cara e esse cara sendo ativo, ele faz o quê? Interrompe o ciclo celular. Se eu interrompo o ciclo celular até que corrija, isso quer dizer que eu não vou continuar, por exemplo, com o processo que você conhece como a divisão celular. Bilbo, por que eu não vou continuar com a divisão? Porque se ocorrer uma mutação e essa mutação e essa célula não interromper esse processo, ela vai se dividir e vai formar duas células erradas. Deu para entender a parada? E aí o processo, não sendo corrigido, compromete. Deu para entender isso? Então, o meu objetivo de ativar essa enzima é evitar a formação de células erradas, ponto. Evitando a progressão do ciclo celular até que o dano seja reparado. Ou induzindo a célula a autodestruição, tipo, o dano não consegue ser resolvido. Vamos acabar com tudo, vamos destruir? Deu para entender a parada? Show de bola? Então, vamos nessa. A ausência dessa proteína poderá favorecer. Opa, se ele não tiver isso, se não tiver essa proteína. Letra A. A redução da síntese de DNA acelerando o ciclo celular. Redução da síntese de DNA. Eu posso produzir menos moléculas de DNA e continuar dividindo a célula? Será que faz sentido? Pensa nisso aí. Letra B. Saída imediata do ciclo celular antecipando a produção de DNA. Eu vou produzir DNA, mas eu vou ter a saída imediata do ciclo? Como é que eu vou sair imediatamente do ciclo? Eu vou parar? Eu não vou dividir mais? Letra C. Ativação de outra proteína reguladora. Ele não falou nisso na questão. Induzindo a apoptose. Opa, mas isso ele falou. Espera aí. Quer dizer que se eu não tiver a proteína, eu posso até induzir a apoptose. Ele fala ali. Autodestruição. Mas esse ou remete a quem? A própria proteína. Porque ou ela, ela para a síntese. Se corrigir, eu retomo. Se não corrigir, posso botar a apoptose aí. E alguém pode induzir essa apoptose. Beleza? Letra D. Deu para entender a parada? Não é a proteína P53 que induz a apoptose. Caso ela interrompe o processo. Caso não seja corrigido, a célula inicia a apoptose. Beleza? Porque ela interrompeu o processo, não corrigiu, ela também. Pô, também daqui eu não saio. Vai interromper, vai ficar interrompido. Aí outro processo é a apoptose. Tudo bem? Letra D. Manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Na ausência dela, eu vou manter a estabilidade? Não. Se ela não existir, o erro permanece, forma células erradas e tal. Letra E. Proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Opa! Pode ser ou não? Não ficou melhor? Olha a ideia. Eu vou proliferar de forma exagerada. Uma mutação ocorreu, uma alteração ali. Essa célula vai formar várias outras diferentes. Mas eu não sei, de fato, que tipo de alteração foi essa. Essa mutação, essa alteração ocorreu e pode ser uma característica desse processo. Beleza? Olha o que eu quero que você observe para a gente eliminar todas as outras. A letra E traz para a gente um padrão mais bem elaborado. Por quê? Quando ocorre uma alteração no meu material genético, uma mutação, isso gera um tumor. Ponto. Alterou meu material genético. É um câncer, que a gente chama de tumor. E qual é a característica dessa célula carcinogênica, tumorosa? É uma alta atividade de síntese de DNA, de replicação, de formação de novas células. Deu para entender a parada? Ah, Bilbo, então calma aí. Dá para a gente melhorar esse conteúdo? Dá. Para para pensar. Uma célula carcinogênica é uma célula que está errada. E se ela permanece errada, é porque esta proteína não está ativa. Ela não sendo ativa, eu vou produzir em grande quantidade. Beleza isso? Show de bola. Se você assistiu a aula de sistema imunológico, você já está lembrando de quê? Hibridoma. Lembra do hibridoma? Show de bola. Maravilha, Bilbio. Vamos embora para a próxima. O alemão Fritz Hebrzen Reunzen recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1918 pelo desenvolvimento do processo viável para a síntese de amônia NH3 em um discurso na premiação Hebrzen justificou a importância do efeito, dizendo que desde a metade do século passado tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o aumento das safras de alimento. Galera, para tudo. Ele está falando sobre quem? Perfeito. Nitrogênio. Meu povo, falou de nitrogênio, você já vai botar na cabeça o quê? Pezinho atrás, ciclo do nitrogênio. Ponto. Bilbio, é questão do Enem. Eu vou ler tudo. Tu já sabe o que ele está falando. Peraí. Colocar nitrogênio aumenta a safra de alimentos. Opa! É óbvio que vai entrar ciclo do nitrogênio aí. Beleza? Ponto. Vamos direto lá para baixo? Desde a metade do último século, nós vínhamos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre, que é que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando rapidamente o crescimento da demanda com a extensão calculada desse depósito, ficou claro que, em meados do século atual, uma emergência seríssima seria irreversível, ao menos que a química encontrasse uma saída. De que modo, com o argumento de Ranssen, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio do balanço nitrogênio ligado? Eita! Eu vou ter que ler. E toda vez que você tiver que ler um enunciado, um texto desse, pode ter certeza, a resposta vai estar nele. Vamos ver? Aumentando a safra de alimentos. Entretanto, também se sabia que plantas não podem absorver nitrogênio em sua forma simples, que é o N2. O processo de fixação, que é pegar o N2 e formar amônia, lembra? Fixação, nitrito e nitrato, fixação. Lembra disso? Show de bola. Esse carinha aí, cadê? Em algum lugar, estamos lendo. Nitrogênio, que é o principal constituinte da atmosfera. Eles precisavam do nitrogênio ser combinado para poder assimilar amônia. Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço de nitrogênio ligado, amônia. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde crescem a colheita para lugares distantes. Onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirada. O que é que ele está fazendo? Eu estou tirando de um local para colocar em outro. Ele é produzido no local, mas ele é colocado em outro. O processo de fixação ocorre, eu tiro dali e levo para outro local. Vai faltar no local onde eu produzo ele. Está entendendo a pegada? Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio ligado. Fertilizantes vêm para isso. A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com relação aos 10 pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam. Entendeu a parada? Tem mecanismos de eu fertilizar o solo com aquilo que eu produzo. Os próprios corpos, seus dejetos e assim vai. Beleza? Desde a metade do século, e aí vem. De acordo com o argumento de Harrison, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio do balanço do nitrogênio ligado? O que foi que promoveu esse desequilíbrio? O que foi que promoveu esse desequilíbrio? Vamos lá. Letra A. O esgotamento da reserva de salitre no Chile. Letra B. O aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral. Não sei. Letra D. Quer dizer, eu sei. Olha lá. O carvão mineral, eu estou retirando ele de algum local. Não é não? E o carvão vegetal. Mas esses são os responsáveis pelo nitrogênio, fornecimento de nitrogênio. A redução da fertilidade do solo na economia agrícola. Não, não é a redução da fertilidade. A redução da fertilidade está ocorrendo porque eu estou removendo. Letra D. A intensificação no fluxo de pessoas do campo para a cidade. Letra D. A necessidade de as plantas absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo. Opa! Tu está entendendo a pegada? Ah, Bilbil, então calma aí. Eu tenho que entender que a necessidade do vegetal é do nitrogênio disponível no solo. Na forma ligada. Amônia. Só que ele fala na questão que está sendo removido de um local e indo para outro. Por isso que eu preciso colocar de volta ali. Vai faltar em algum momento, né? Então, quando a gente observa isso, a resposta vem da intensificação do fluxo de pessoas do campo para a cidade. Bilbil, como assim? Como assim? Vamos ver? Olha a justificativa que eu escrevi aqui. O transporte das colheitas em grande escala do campo para as cidades causa desequilíbrio no ciclo do nitrogênio porque esses elementos não retornam para o ambiente da zona rural. Como assim, Bilbil? Não entendi foi nada. O fato de as pessoas se localizarem nas regiões urbanas e a produção ocorrer na zona rural promovem o deslocamento dessa matéria para onde? Para a cidade. Eu produzo aqui, eu fixo o nitrogênio aqui no interior, mas eu transporto esse cara para onde? Para a cidade. E os dejetos da galera aqui ficam por aqui. Não retorna. Tu está entendendo? Então, como é que eu faço para o nitrogênio que eu incorporei aqui, que chegou no alimento e eu levei para a cara na cidade, retorne para cá? Fertilizante. Tu está entendendo a parada? Pegou a visão? Essa questão, ela é simplesmente maravilhosa. Beleza? Se liga nisso, uma questão top, que a gente tem que raciocinar no processo que ele fala aqui, do local onde ela é produzida, em algum lugar que ele falou, para o local onde ela é destinada. Beleza? Foi? Se liga nessa próxima. Companhias que fabricam jeans usam coro para o clareamento, seguindo de lavagens. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas de peroxidases. Falou de peróxido, por exemplo, peróxido de hidrogênio. Quem é o peróxido de hidrogênio? Água 2, O2. Primeira coisa que você tem que lembrar, esse cara é tóxico para o nosso organismo e a desintoxicação por conta dele ocorre no peroxissomo por ação de algumas enzimas, como por exemplo a catalase. Beleza? Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram os sobreviventes para a produção dessas enzimas. Então o que é que ele fez? Ele conhecia esse mecanismo de ação dessas enzimas, selecionou alguns indivíduos, algumas leveduras que possuem essa capacidade, eles manipularam, que possuem essa capacidade e selecionou apenas as resistentes ao processo, beleza? Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas, objetiva. Qual é o objetivo? O processo de lavagem do jeans, ele ocorre, vai continuar ocorrendo e eu quero saber como melhorar ou diminuir o impacto causado por isso, beleza? Aí foi feito esse estudo e a levedura contribui com a ação da enzima. Então qual é o objetivo de utilizar essa levedura? Letra A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem, pode ser ou não? Pode, eu estou pensando em, eu vou lavar, vai produzir o produto que é tóxico, o que é nocivo ao ambiente, eu vou usar a levedura para minimizar isso ou diminuir esse efeito. Letra B, eliminar a necessidade de tratamento da água consumida? Eu vou continuar precisando tratar essa água, eu vou minimizar o impacto nela, beleza? Elevar a capacidade de clareamento do jeans. Letra D, aumentar a resistência do jeans ao peróxido. Olha aí, a levedura vai chegar e não vamos sim, juntos, unidos, trabalhar pelos jeans. E letra E, associar a ação bacteriana, bactericida ao clareamento. Gente, acho que tranquila essa questão, né? Obviamente aí, deu para a gente desenrolar muito bem e desenvolver esse conteúdo aí, top. É feito um processo semelhante com a utilização de algumas outras algas no combate ou na minimizar, né? O efeito aí, por exemplo, de algumas substâncias tóxicas lançadas em rios. Porque quando essa substância é inorgânica, por exemplo, à base de nitrogênio, enxofre, algumas algas utilizam elas para o seu metabolismo. Isso faz com que aumente a proliferação dessas algas, no caso. E aí, um estudo que foi feito, viu-se que algumas dessas algas podiam ser utilizadas na produção de cosméticos. Então, olha a sacada. E, se eu não me engano, isso já foi questão de Enem, mas lá atrás, algo mais ou menos assim. A produção da indústria ocorria, os dejetos eram lançados no ambiente e lá no ambiente as algas utilizavam esse material. A proliferação dessas algas ocorria e aí o que o cara fez? Pegava essa alga e agora produzia cosméticos. O gloss que você usa, o rímel... Ah, foi ou não? Deu para entender a parada? Vamos para a próxima? Essa próxima questão aqui, show de bola também e fala mais ou menos assim. A utilização de extratos de origem natural tem recebido a atenção de pesquisadores em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que são altamente acometidos por doenças infecciosas e parasitárias. Um bom exemplo dessa utilização são os produtos de origem botânica que combatem insetos. Então, quer dizer que existe um produto de origem botânica, de origem vegetal, que é possível, ou que é produzido pelo vegetal e que a gente pode utilizar no combate a insetos. Beleza? E aí, inseto é transmissor de certas doenças. Cuidado! Não é ele quem causa a doença, ele é o vetor, ele transmite. Beleza? Então, vamos ver das doenças abaixo, aquelas, o uso desse produto pode auxiliar no controle de que doença? Qual doença é transmitida por insetos, que é o objetivo dessa questão? Lembre-se que insetos são artrópodes e artrópode todo ano cai, crustácea aracnida e inseto. Beleza? Olha lá. Mas falando aqui desse cara como um vetor. Se ele é um vetor, ele não transmite, ou ele não causa doença, ele transmite. Então, vamos lá. Esquistossomose. Bilbil, esquistossomose é aquela doença do caramujo, né? Não é verdade? Não é doença do caramujo. O caramujo faz parte do ciclo. Lembre-se, o caramujo libera uma lava chamada de cercária, que na água, caso o homem entre em contato com essa água contaminada, ela penetra ativamente pela pele dele, desenvolve o esquistossomo lá dentro, ocorre uma reprodução sexuada lá dentro, ele libera um ovo que eclode uma lava na água, chamada de miracídio, que vai contaminar o caramujo. Então, para você não esquecer, miracídio mira o caramujo e a cercária cerca o homem, tudo bem? Então, não seria a esquistossomose, tudo bem? Leptospirose, a do rato, xixizinho do rato. Meu povo, uma dica preciosíssima. Se a questão falar, ah, um local que não tem acesso lá ao lixo, sei lá, não tem saneamento básico, mas o tratamento do lixo não existe, coleta seletiva, tal, não sei o que, falou de lixo, vai vir em algum momento falando. Em caso de enchente, uma chuva intensa, vai vir. E aí, se falar disso, leptospirose, já bota o pezinho atrás. Por quê? O lixo atrai rato, rato contaminado faz xixi ali, chuva, enchente, dispersa essa bactéria, e aí pode contaminar o homem. Então, leptospirose seria para o rato. Show? Leishmaniose, leishmania SP, ranceníase e... Peraí, peraí, AIDS. Eu não vou nem comentar sobre a AIDS, tá? A AIDS, sabe que não é o inseto, né? Já pensou o AIDS egípcio que transmite um monte de coisa? Chicogunha, dengue, zika, febre amarela. Aí ele vai se especializar e agora eu vou transmitir AIDS também, aí tá ferrado. Deu pra entender a parada? E a ranceníase também não é. Ranceníase conhecida antigamente como lepra, né? Não é mosquito. Sobrou apenas quem? Leishmaniose. Beleza, meu povo? Acho que tranquila aí essa questão. Então, por eliminação a gente conseguiria fazer resposta letra C. Molezinha pra gente, beleza? Então tá aí o combate efetivo ao vetor. Enquanto você lê o comentário, ouça, amigo. Quando a gente tem uma doença transmitida por um vetor ou que possui o hospedeiro intermediário, a maioria dos eventos profiláticos estão relacionados ao combate a esse cara. Eu não vou inventar uma vacina contra a dembe, combate o mosquito. Eu não vou inventar uma vacina contra a esquistossomose, combate o caramujo. Deu pra entender a parada? Foi ou não? Show de bola. Então, normalmente, as medidas tomadas são assim. Show, galera. Perfeito. Vamos pra próxima. Corredores ecológicos. Falou de corredor ecológico. Meu pai do céu, eu adoro isso. Adoro isso porque eu também participei de um projetozinho maravilhoso aí. Mas, corredor ecológico. O que é um corredor? É um corredor. É ecológico porque eu vou colocar ali, criar um corredor com uma vegetação. Pra quê? Para comunicar ilhas. Ilhas de mata, por exemplo. A população está aqui isolada, aqui isolada. Ela vai se expor nesse caminho? Não. Eu crio um corredor de vegetação característica dos dois ambientes pra que os animais possam o quê? Transitar seguramente por ali. Beleza? Isso aumenta o fluxo gênico, aumenta a reprodução desses caras, aumenta a população, aumenta a biodiversidade e assim vai. Beleza? Já deu um spoiler, né? Vamos nessa. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas. Com o objetivo de proporcionar o deslocamento dos animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São institutos... É, tá. São instituídos com base na informação com estudos sobre o deslocamento das espécies, suas áreas de vida, áreas necessárias para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Perfeito. Foi aquilo que a gente escreveu no início nessa conversa. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetivada por quê? Por que isso ocorre? Qual é a vantagem de criar isso? Propicia um fluxo gênico? Pode ser ou não? Pode. Intensifica o manejo de espécies. Intensificar o manejo de espécies? Eu vou aumentar o manejo dessas espécies? Não, né? Amplia o processo de ocupação humana. Aumenta o número de indivíduos da população. Bilbil, eu não vou aumentar o número de indivíduos na população? Pode ser. Eu posso, sim, aumentar. Mas olha a estratégia. Nessa estratégia, qual é o objetivo dessa estratégia? É só aumentar o número de indivíduos? Deu para entender a ideia? Não é só necessariamente aumentar o número de indivíduos. Eu quero aumentar a variabilidade genética. Tu está entendendo a parada? Eu vou aumentar a variabilidade genética, consequentemente eu vou formar indivíduos mais adaptados, que conseguem suportar as condições diferentes que possam vir. Deu para entender isso? Show de bola. Outra. Aumenta o número de indivíduos da população. Falamos sobre isso. E favorece a formação de ilhas de proteção integral. Eu quero formar ilhas? Não, eu quero integrar o máximo possível essas ilhas. Então, com certeza, a resposta letra A, fluxo gênico. Pense nisso, meu povo. O objetivo de eu desenvolver os corredores ecológicos é garantir que haja um fluxo gênico, que a galera possa interagir mais, reproduzir mais, criar indivíduos com uma variabilidade genética maior. Beleza? Grave essa informação. Importantíssima. Show de bola? Vamos embora para a próxima? Galera, essa questão é top demais. Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Um deles é a holometabolia, desenvolvimento completo. Ele pode ser o holometábulo, mmetábulo. O que é o mmetábulo? Metade, m de metade. Beleza? Holototal. Beleza? Então, quer dizer que o desenvolvimento dele é direto, completo. Beleza? É constituído por fases de ovo, lava, pulpa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitos. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da... Presta atenção. Bilbil, na hora da prova se aparece um nome desse, eu nunca ouvi falar, Jeová. Calma. Calma. A questão, ela tem que... Ah, eu precisava saber? Era bom. Era bom que você conhecesse a holometabolia e a mmetabolia. Como eu falei, holototal, tudo, né? Todo o processo aí. M, metade. Foi? Olha o que acontece. Se você não lembra de uma palavra dessa, ele vai te dar algum norte necessário para que você entenda. Como assim, Bilbil? Melhor isso para mim. Vamos pensar. Ele falou para você aqui, vou até marcar aqui para a gente, que ele se desenvolve na fase de ovo, depois a larva, depois a pulpa, até chegar ao indivíduo adulto. Não são quatro fases? Com características fenotípicas diferentes? Com estruturas corporais diferentes? Então, quer dizer que eles vão apresentar hábitos diferentes. Quando a gente fala de hábitos diferentes, quer dizer que eles vão ter nichos ecológicos o quê? Diferentes. Bilbil, pelo amor de Deus. Tu está entendendo? Ah, mas eu pensar nisso na hora da prova. Por isso que você tem que ser frio e calculista. Na hora da prova, você não pode dizer, ah, meu Deus, ele já falou isso, eu não sei de nada. Calma. Calma. Vamos ver o que a gente pode tirar dessa questão que nos ajude. Beleza? Achamos aí as fases que ele apresenta. Então, isso pode permitir para a gente concluir algumas coisinhas. Vamos ver isso aí. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado ao maior número de espécies em razão da... Vamos lá. Letra A. Proteção na fase de pulpa. Proteção na fase de pulpa. A pulpa é a fase intermediária para a última metamorfose que ele vai sofrer para gerar o indivíduo adulto. Beleza? Por exemplo, já deve ter visto o mosquitinho, por exemplo, a Aedes aegypti, que antes dele chegar àquela fase ali, ele voa, mas ele é bem clarinho, ele é bem fininho, bem feinho, né? É uma fase intermediária até a fase adulta. Beleza? Então, e ele é mais protegido favorecendo a sobrevivência do adulto fértil? Não. Ele é mais protegido, ele é mais vulnerável. Beleza? Mas em relação a isso, produção de muitos ovos, produção de muitos ovos, se eu tenho indivíduos na fase adulta que vão se reproduzir e geram muitos ovos, primeira coisa que você tem que saber, eu acho que isso já foi uma questão da UERJ, mas olha lá, uma questão interessante que falava assim, se o indivíduo é adulto e ele reproduz e forma muitos indivíduos, gera muitos ovos e nascem muitos, é porque normalmente esse cara não consegue chegar à fase adulta. A maioria vai morrer. Tu tá entendendo a parada? Então ele gera muitos para aumentar a probabilidade de isso acontecer. O exemplo é a tartaruga. Ela bota 100 ovos, mas normalmente só uma sobrevive. Tu tá entendendo a parada? Um ou duas ali, a quantidade é muito baixa. Agora a nossa espécie. A quantidade de representantes formados, um por ciclo, não é não? Ou um por reprodução, normalmente. Mas a gente vive muito. Deu pra entender a parada? Show de bola. Então não pode ser a letra B. Cadê? Show de bola. Foi isso que a gente falou? Foi, né? Aumenta o número de adultos e tal. Show. Acho que foi. Não lembro agora se eu corrigi essa. Produção de muitos... Foi. Muitos ovos, larvas e pulpas aumentando o número de adultos. Não seria isso. Exploração de... Opa! Diferentes nichos ecológicos. Se eu tenho diferentes nichos ecológicos, quer dizer que eu vou ter em cada fase um hábito, em cada fase um tipo de alimentação e ninguém concorre com ninguém. Tu entendeu a ideia? Foi. Segura essa informação. Evitando a competição entre as fases de vida, não é não? Se eu não gero competição intra específica, já garante pra mim uma melhora aí, uma possibilidade de eu manter a minha espécie. Já pensou se cada fase dessa comece a mesma coisa? Todo mundo ia competir com todo mundo. Entre eles mesmos. Ingestão de alimento em todas as fases de vida, isso vai acontecer, independente de qualquer coisa. garantindo o surgimento do adulto. E letra E, utilizando a utilização do mesmo alimento em todas as fases. Se eu tenho o mesmo alimento pra todo mundo ao longo dessas fases, a competição é maior, a quantidade de recursos disponíveis seria menor, comprometeria a chegar na fase adulta. É ou não é? Então, tchananã, cadê? Fananã, tchananã, resposta, letra C. Exploração de diferentes nichos ecológicos. Deu pra pegar a ideia aí? Todo mundo bem? Tranquilo? Show de bola. Questão maravilhosa, viu? Maravilhosa. Agora, olha essa. Essa questão aqui é pro cara olhar assim e fazer... Foi ou não? Deixa eu ver se eu consigo sair daqui da frente. Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu não vou conseguir fazer isso. Eu não tenho essa habilidade. Já é alvado, os crentos na terra dos viventes. Vamos embora. Eu saio aqui, ó. Ai, calma. Foi? Olha pra cá. Vamos embora. Agora, o processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da variabilidade entre os cruzamentos. Preste atenção. Ele está falando de processo de especiação. O que é especiar? É formar uma nova espécie. Pra eu formar uma nova espécie, eu preciso primeiro de tudo. Separar essa galera, de alguma forma. E aí, tipo, existe lá o alopatria, simpatria, parapatria, não é assim? Onde indivíduos são separados geograficamente ou eles são isolados ali reprodutivamente. O final de tudo tem que ter um isolamento reprodutivo. Eu só vou garantir a especiação ou determinar quem é uma nova espécie se existir um isolamento reprodutivo. E o que é o isolamento reprodutivo? É quando eu junto esses caras e eles não podem gerar mais ninguém. Eles não conseguem mais gerar descendentes férteis. Beleza? Show de bola. Então vamos lá. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou o cruzamento entre nove populações denominadas, de acordo com a localização onde são encontradas, de uma espécie de orquídea. No diagrama estão os resultados do cruzamento da população. Considerem que o doador fornece o pólen, o macho, para o receptor, no caso a fêmea. Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação? Quando você observa aqui, você vê que na legenda, deixa eu ver aqui, a legenda está dizendo que o tracinho preenchido, o receptor, aí parece que doador, receptor, polinização induzida, bem sucedida. O que a gente entende como bem sucedida? Que deu certo e que gerou alguém. E quando tem aqui, pontilhado, doador, receptor, polinização induzida, inviável ou nula, quer dizer que não houve reprodução. Então, caracterizando aqui, nesta segunda opção, o que? Muito bem, a especiação. Então, a gente vai observar aqui nesse esquema que ele representou, onde vai ter a especiação. Vai ser onde tiver pontilhado, tudo bem? Onde vai ter só o pontilhado? A gente tem aqui, indo e voltando. A gente tem aonde mais? Aqui, indo e voltando. É ou não é? Os outros têm pelo menos uma preenchida. Então, aonde a gente teria o processo de especiação evidenciado? Resposta, letra, muito bem. D. Deu para pegar a ideia? Foi ou não? Que é essa justamente aqui. Itiprapina, ipeti, alçalalcobaça e marambaia. Foi ou não? Beleza? Tranquila a questão, né? Foi. Próxima question. O estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano. Apresentar o genoma mais complexo que o humano não quer dizer que o indivíduo vai ser mais complexo. Tudo bem? Mas segura aí. Sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como? O que é o código genético? Código genético é universal. Todo mundo usa o mesmo padrão. Como assim o Bilbo todo mundo usa o mesmo padrão? Para para pensar. O código genético se dá pelas trincas de bases nitrogenadas encontradas na molécula de RNA. Você deve lembrar que a molécula de DNA tem os seus nucleotídeos, por exemplo. Tem aqui, sei lá, A, T, C, C, A, G, beleza? Se isso aqui é DNA, óbvio, ó, tem a timina. O RNA não tem timina, tem uracila. Se eu pego essa sequência de DNA e vou codificar, deixa eu apagar aqui, só para não mudar a cor. Se eu vou codificar agora o RNA, eu vou pegar aqui, ó, A se liga com quem? U, não tem T no RNA, lembra? Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa. Isso é no DNA. O A com T e T com A e G com C e C com C, beleza. Tudo bem. T vai se ligar com quem? Com A. Não é com U, não. Não, o T se liga com A, termina com a adenina. A adenina aqui se ligaria com a timina no DNA, mas aqui no RNA se liga com a uracila. C com G, C com G, A com U e C com G. Isso. E C com G. Ô, G com C, né? Tá aí. Show de bola. Ficou uma onda, viu, viu? Tudo bem. Tá aí a cabeça. Foi. O código genético, meu povo, é o quê? É eu pegar essa trinca do RNA, ou esses nucleotídeos, a cada três, que a gente chama de códon. E esse códon vai ser ligado ao anticódon. O código genético é o quê? É justamente isso. Qual é o que é o código? É a forma de uma linguagem. Como é que a gente obedece esse código? A cada trinca de nucleotídeos do RNA codifica um aminoácido. Deu para entender? Então, o código genético é isso. Perfeito? Código genético é isso. E ele disse que era o quê? A informação genética do indivíduo. Não. Ali é genoma. Beleza? Então, vamos ver. Cientificamente, o que é que seria aí o código genético? Vamos ver aqui. A trinca de nucleotídeos que codifica um aminoácido. Pode começar a ler pela letra E? Pode. Todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo? Não. Nada a ver. O conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos no organismo? Não. Nada a ver. Codificação de sequências repetidas presentes em um genoma? Nada a ver. Mas ele não fala que tem várias repetidas? Sim, problema dele. Tem repetidas porque quer. Olha aí. Localização de todos os genes encontrados no genoma? Não. Sobrou aqui. Acho que resposta. Ai, meu pai. Foi ou não? Tranquilo, galera. Fechou? Facinho, né? Molinho para a gente aí. Então, código genético conjunto. Seria as trincas, né? De nucleotídeos encontrados aí no carinha. Vamos para a próxima? Essa questão dá um trabalho, mas é tão fácil. Olha para cá. Vem para mim. Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz M. Então, a matriz M é aquela que a gente vai estudar, vai partir dela. E outras cinco. Que produziram flores. São que produziram flores. Deixa eu baixar o volume aqui. Flores. E são apenas doadoras de pólen. DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. O genótipo da matriz de semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidas pela análise dos locos A e B, marcadores de DNA conforme a figura. Então, ele está mostrando aqui. Vamos lá. Vamos analisar devagarzinho. O loco A e o loco B. Mas o loco A, loco, quer dizer o quê? O local onde a gente encontra o gênio. E ele disse que no loco A existem quatro possibilidades de alelo. Alelo A, 1, 2, 3 e 4. São quatro tipos de alelo. A matriz tem o alelo 1 e tem o alelo 3. Tudo bem? A matriz tem o alelo 1 e o alelo 3. Tudo bem? Perfeito. A semente que foi gerada, semente, é o resultado da fecundação do óvulo da matriz com o grão de pólen do doador. DP1, DP2, DP3, DP4 e assim vai. Tudo bem? Então, se a semente é o resultado dessa fecundação, metade da informação veio da matriz e a outra metade veio do doador, do grão de pólen. Perfeito? Se a gente sabe que a matriz é essa, vou apagar aqui agora. De novo, ó. Esse carinha aqui, a semente 1, o S1, ele tem esse primeiro cara. Só que olha pra cá. Eu já sei que esse primeiro, obrigatoriamente, veio de quem? Da matriz. Então, agora, resta-me saber quem doou o quê? Esse segundo pedaço aqui. Foi o DP1? O DP1 não. Por quê? Porque o DP1, ele só tem dois alelos do 3. O Airbnb só está aparecendo um tracinho. É porque toda a característica é determinada por um par de alelos. Não é assim? Só que os dois dele é o 3. É como se ele fosse azão, azão. Azão, azão. Os dois são azão. Aí ele botou ali, alelo 3. Os dois são alelo 3. Então, não pode. Pode ser o DP2? Pode, ó. O DP2 tem esse carinha aqui, ó. Pode ser o DP3? Não, porque eu já sei que esse carinha aqui veio da mãe. O primeiro aqui veio da mãe. E o DP3 só tem esse carinha aqui também. Então, não pode. Se esse S1 tivesse os dois aqui, só tivesse alelo 1, aí poderia ser. Mas não tem. Pode ser o 4? Não. Porque o 4 só tem esses carinhas aqui. E pode ser o 5? Pode. Então, a gente está na dúvida até agora. No 2. No 2 e no 5. Não é? Perfeito. Vamos para o aloco B. No aloco B, eu tenho a mãe e esse cara com isso aqui. Opa, peraí, Bilbil. Ele só tem um S1. Então, só foi a mãe que fez ele. Ele é filho de chocadeira. Não, eu acabei de falar. Ele tem dois alelos iguais. Dois alelos 3 para o aloco B. Quem é o único que vai ter aí? Fácil demais. Cabo-se. Ele vai ser filho de quem? Do DP3. Opa, risquei não. Tem que circular. Calma aí, pô. Não, pô. Pô, pô, pô. Foi? Olha lá. Venha. Aqui, só pode ser quem? DP5. Tudo bem, meu povo? Então, resposta, letra E. Tranquilão. Show? Beleza, né? Facinho. Próxima question. Fala assim, a polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen. Aí tem gente que fala assim, ai meu Deus. Botânica cai, viu? Dê atenção à botânica, viu? Cai, viu? Grão de pólen de uma planta até o estigma. Opa! Opa! Bilbil, o que é isso? O estigma, vocês já devem ter lembrado, é uma estrutura da flor mais ou menos assim. A ósfera está aqui, dentro do ovário. E o grão de pólen, quando chega aqui, deixa eu fazer o grão de pólen, aqui, ele emite o tubo polínico que migra até aqui. Show ou não? Beleza? Tranquilo. Essa estrutura toda aqui é chamada de estilete, ó. Isso aqui, estilete. Beleza? Desculpa, estigma. Beleza? E aí, o ovário está aqui. Tranquilo? Esse carinho, estigma é abertura, Bilbil, pelo amor de Deus. Estigma é abertura. E aqui, o estilete vai chegar aqui embaixo. Foi? E aí, o ovário. Tudo bem. O grão de pólen chega aqui em cima, tubo polínico é levado até a ósfera. O que é que acontece? Existe a estrutura. Isso aqui tudo é reprodutor feminino. O masculino, ele é formado pelo filete e a antera. E é a antera que produz o grão de pólen. Ela vai formar aqui, ó, o grão de pólen. Foi? Que vai ser liberado. Então, se esse carinha aqui for localizado aqui em cima, imagina se ele chegasse aqui, ó. Entende que o grão de pólen daqui poderia chegar aqui, promovendo o processo de autofecundação? Está visualizando a ideia? Então, qual é o meu objetivo? Criar esse cara aqui para baixo, para evitar que esse grão de pólen, ó, chegue aqui. Facilitando, quer dizer, prejudicando esse mecanismo de autofecundação, mas favorecendo o quê? A fecundação cruzada, aumentando a variabilidade genética. Beleza? Então, vamos nessa. Da planta até o estigma de outra. Pode ser realizada biótica ou abioticamente, né? Através de um ser vivo ou não, como o vento, por exemplo. No processo abiótico, a planta depende de fatores como o vento e a água, como a gente acabou de falar. A estratégia evolutiva, que resulta em polinização mais eficiente, quando esta depende do vento, é o... Vamos lá. Diminuição do cálice, alongamento do ovário, disponibilização de néctar. Para quê? Disponibilização de néctar. Intensificação da cor da pétala, aumento do número de estame. Opa! Olha o que eu quero. A estratégia evolutiva, que resulta em uma polinização mais eficiente, quando esta depende do vento. Depender do vento, eu preciso expor esse cara aqui, ó. Para expor ele, eu preciso fazer o quê? Colocar mais. Tome mais desse cara aqui, ó. Já que ninguém vai chegar aqui perto, eu vou formar vários. Deu para entender a parada? Se eu formo vários aqui, eu garanto uma maior eficiência no quê? Na produção de grão de pólen e, obviamente, na dispersão pelo vento. Beleza? Então, se a gente entende isso, aumentar o número de estame. Para você não entender mais, ou não entender, ó. Para você não esquecer mais disso, cálice, corola ou pétala de proteção, gineceu androceu, reprodução. O filete e a antera é o estame. Quer dizer que estame é o conjunto da estrutura de filete, que é aquela hastezinha, e a antera, que é onde produz o grão de pólen. Se você tem dúvida nisso, vai lá no canal no YouTube e assiste lá. Está curtinha só a parte da flor da botânica. Todas as estruturas, todo o processozinho lá, maravilhoso, beleza? Então, não marca bobeira e não erra uma questão dessa. Show de bola? Vamos para a próxima? Essa questão fala assim, ó. O cruzamento de duas espécies da família Ananacea, a Xerimoya, a Xerimoya, com a fruta pinha, a Xerimoya, resultou em uma planta híbrida denominada Atemoya. Recomenda-se que o seu plantio seja por meio da enxertia. O que é enxertia, Bilbi? Eu preciso saber. Enxertia é enxertar. É eu pegar um carinha e enxertar na outra árvore. É pegar uma árvore estranha e colocar em uma outra que está afincada. É pegar um ramo de uma e colocar em outra. Qual é o objetivo disso? Fazer com que esta que eu estou enxertando aqui retire recursos dessa. Os recursos para essa que eu estou enxertando, venha dela. Deu para entender a parada? Tranquilo isso. Não é hábito. Se eu enxertar uma laranjeira no limoeiro, o limoeiro vira uma laranja. Nada a ver. Ele só tira recursos. Ele vai continuar fazendo do mesmo jeito as coisas dele. Beleza? Um dos benefícios dessa forma de plantio é a ampliação da variabilidade genética. Produção de frutos das duas espécies. Pode ser ou não? Manutenção do genótipo da planta híbrida. Reprodução. Reprodução de cones de plantas parentais. Das parentais, não. Se eu gerei uma híbrida e eu quero reproduzir essa híbrida, formar outras, não é o objetivo manter os pais. Modificação do genoma decorrente da trans... Não, não vou nem comentar essa aí, que eu não quero modificar. Eu estou apenas misturando essa galera aí e gerou um novo indivíduo. Beleza? Então, para a gente aí, obviamente, é enxertir um processo de reprodução assexuada para que eu pegue esse híbrido que eu gerei e faça ele perpetuar. Beleza? Formar novos indivíduos aí e tal. Beleza? Show de bola. Tranquilão isso. É um processo assexuado. Qual o problema disso? Vamos falar disso. Qual o problema disso? O problema desse mecanismo é justamente formar indivíduos iguais e caso ele não seja adaptado, morre todo mundo. Está entendendo a parada? Foi. Mas num primeiro momento é bom que eu garanto a manutenção desse cara aí. Próxima questão. Ele fala assim, para serem absorvidas pelas células no intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Falou de emulsificação, tem que lembrar de quem? A bile. Lembra? Foi ou não? Tranquilo. Olha lá. E tem a nova versão, né? A nova versão é... Vou estudar com bilbilzão, o quê? Ah, bilbilzão. Biologia não é problema, não, não. Hoje é sobre a digestão, o quê, o quê? Presta atenção nesse esquema, preste atenção. Se não comer direitinho, vai sair é no cocô. O amido vai primeiro, a milase que quebrou. Foi ou não? Beleza, tem que gravar essas músicas, meu Deus do céu. Olha lá. Esses ácidos atuam no processo de modo... Ah, tá. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação de ácidos biliares. E o bioácido biliar, a bile é formada por sais. Ah, sais biliares eu lembro, mas por que ele falou ácido? Porque o sal é resultado de uma hidrólise de um ácido com a base. Ou a hidrólise do sal, quer dizer, gera sal e base. Ou gera ácido e base, bexiga. Foi ou não? Deu para entender? Então, visto que os lipídios apresentam a natureza apolar e são insolúveis em água. Já disse, solúveis em água, como assim? Aqui, esses ácidos atuam no processo de modo a hidrolisar lipídio. Hidrolisar, quem hidrolisa, quebrar, lise é quebra, é a lipase, beleza? Não é uma enzima. Agir como detergente. Opa! Lembra? Emulsificar e formar vesículas menores para a facilitação da lipase. Tornar os lipídios anfifílicos. Promover a secreção de lipase. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios. Olha, gente, vem você por aqui, você para cá. Olha, nada a ver, né? Então, resposta facinha para a gente aí, letra B, agir como detergente, beleza? Pense sempre assim, quando sua mãe manda você lavar a louça, você pega a água só e joga? Não, você bota pelo menos um detergente dentro da panela e fica. Vai, água, resolve esse negócio aí com detergente. Vai, vai, eu vou botar minha mão aí não. Não é assim? Tem que ter o sabãozinho, beleza? Próxima question. O deserto é um bioma que se localiza em uma região de pouca umidade. Pouca umidade, você já lembra, pouca água. Indivíduos adaptados nessas condições excretam normalmente ácido úrico. Os vegetais têm raízes profundas, folhas pequenas, caules retorcidos. Isso é uma estrutura menor. Adaptação à perda de água, né? Não evitar perda de água. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, pequeno porte, aves, répteis, artrópoles. Uma adaptação associada a esse bioma presente nesses seres vivos dos grupos citados é o, letra A, existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Calodamulesta. Quem sou eu para falar de calor? Uma pessoa totalmente friorenta passa uma brisa, eu já, meu Deus, é assim? Transpira pra caramba, se tivesse glândula ali ia perder água pra caramba. Deu pra entender? Não pode ter. Eliminação discreta nitrogenada de forma concentrada. Pode ser? Pra evitar a perda de água? Pode, segura isso aí. Desenvolvimento do embrião no interior do ovo com casca. Peraí, ele falou de aves e répteis, poderia até ser. Artrópodes ainda vai, mas não tem ovo com casca. E os roedores? 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 São mamíferos. Então não tem ovo com casca. Capacidade de controlar a temperatura corporal? O roedor ainda tem, mas o réptil? Não tem. Então não teria essa capacidadezinha aí, beleza? Porque o roedor é um homeotérmico. O artrópode, desculpa, os répteis, eles são persilotérmicos, né? E letra B é respiração realizada por pulmões foliácea ou filácea ou filotraqueal nos artrópodes, sim, mas o restante não. Beleza? Então resposta pra gente aí. Letra B, eliminação discreta nitrogenada de forma concentrada. Porque se eu boto essa excreta concentrada, eu evito a minha perda de água pelo xixi. Beleza? E como a gente falou, a amônia não seria o exemplo, seria o ácido úrico como representante. Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Anabolismo formar estruturas, catabolismo quebrar estruturas. No fígado, a insulina, por exemplo, no fígado a insulina atua como um hormônio de ação anabólica, porque ela pega a glicose e faz com que forme no fígado o glicogênio. Formação, né? Enquanto que o glucagon tem ação catabólica, ele quebra glicogênio para fornecer glicose para o organismo. E ambos são secretados em resposta ao nível de glicose no sangue. Se eu tenho alta concentração de glicose no sangue, a insulina age nas células, aumentando a permeabilidade da membrana da célula para absorver mais glicose. Consequentemente, o excesso de glicose é armazenado na forma de glicogênio. Caso ocorra uma hipoglicemia, uma queda na concentração de glicose, o que a gente faz? Quebra glicogênio para fornecer glicose para o organismo com a ação do glucagon. Então, em um caso de um indivíduo de hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Letra A. Realizar a fermentação láctea. Não, láctea não. Letra B. Metabolizar aerobicamente a glicose, produzir aminoácidos a partir de ácido graxo, transformar ácido graxo em glicogênio, estimular a utilização do glicogênio. Se é aquele tipo de questão assim, não errei não, não errei não, viu? Não zere não. Pelo amor de Deus, isso aí você tem que saber, viu? Tem que saber muito. Se você quiser uma aula maravilhosa, eu sou suspeito, talvez seja a aula mais assistida do meu canal, Metabolismo de Carboidrato. Dá uma olhada nessa aula lá. Dá uma olhada nessa aula. Dá uma olhada lá no canal. Maravilhosa. Rasguei nessa aula. Rasguei. Quebramos tudo. Próxima questão. Ué? Acabou, meu, meu. Acabou. Provinha resolvida. Beleza? Tamo junto, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus e vamos que vamos trabalhar firme para a gente arrebentar nessa bexiga dessa prova. Valeu, meu povo! Tchau, 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 tchau Obrigado.